Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Vamos falar novamente sobre assistência judiciária gratuita e como isso chega a ser complicado para nós peritos? Eu recebo muitos contatos de alguns alunos ou seguidores aqui no YouTube me perguntando como fazer nesses casos, ou seja, quando eles são nomeados e sequer os juízes dão a possibilidade que eles apresentem o seu orçamento de honorários. Até houve um caso recente aqui que uma aluna minha comentou que o juiz simplesmente intimou-a para que prestasse alguns serviços de assistência técnica de forma gratuita antes mesmo de deferir a prova pericial. É complicado, gente, a gente não trabalha de graça, mas essa situação está difícil no Brasil inteiro, inclusive para nós peritos. Mas muitas vezes nós enfrentamos umas situações meio estranhas, como a que eu irei mostrar para vocês agora na sequência. Muito bem, eu fui nomeado aqui por uma vara civil de Curitiba e eu recebi a intimação no início dessa semana. Dois processos. O primeiro processo é um processo em que a perícia será paga pela parte que requerente que requeriu a prova pericial, ela não é beneficiária da JG, então beleza, fiz a minha proposta, encaminhei a minha proposta. Nesse segundo caso aqui, foi concedida assistência judiciária gratuita para parte, conforme nós vemos aqui, concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Mas aqui abaixo houve toda a análise dos pontos solicitados pelas partes em relação às provas a serem produzidas e o juiz depois acabou definindo a realização da prova pericial e nomeou Jóia. Eles encaminharam um e-mail para mim, até achei estranho porque normalmente essa nomeação se dá através do sistema Projudi, mas tudo bem, para minha sorte eu consegui pescar esse e-mail perdido no meio dos meus e-mails particulares e consegui solicitar a minha habilitação no processo para que possa apresentar a proposta de honorários. Muito bem, então aqui ele me nomeou, disse que as partes terão o prazo de 15 dias para arguir meu entendimento, caso assim entendo pertinente ou suspensão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos caso ainda não tenham sido apresentados. Até mesmo nesse caso, eu solicitei para a secretaria dessa vara cível que intimem novamente as partes para que elas vejam se efetivamente querem efetuar questionamentos para elaboração da prova pericial, visto que deixaram decorrer os seus prazos e não apresentaram esses quesitos. Isso é complicado, porque muitas vezes a gente viu, tá tudo bem, não apresentou quesito, jóia, eu vou ter que fazer a prova pericial, respondo os pontos controvertidos e tá feito. E daí depois as partes vêm solicitando, apresentando quesitos, dizendo que não apresentaram quesitos, embora o prazo delas tenha passado, mas a legislação diz que não existe, digamos, um prazo certo para apresentação desses quesitos. Então nós temos que nos, digamos assim, nos resguardar nesse sentido. Se não tem quesito, tente ao máximo obter esses quesitos por parte dos litigantes antes de apresentar a sua proposta de honorário. Muito bem, então o juiz determinou isso daqui, certo? E após apresentar os quesitos, foi determinado que eu fosse cientificado de minha nomeação. Fizeram isso. As partes não apresentaram quesitos, eles me intimaram para que eu apresente minha proposta de honorários, tá? No prazo de cinco dias, tá? E daí, aqui que tá a parte estranha. Ofertada a proposta de honorários, intime-se as partes para quê? Querendo se manifestem no prazo comum de cinco dias, ou seja, aceitando ou impugnando a minha proposta de honorários. Daí aqui o juiz determinou, homologados e ou arbitrados o valor dos honorários pelo juízo, intime-se a parte, ou seja, aqui a parte que recebeu o benefício da assistência judiciária gratuita, que nesse caso é a parte autora, para depositar a remuneração do expat. Estranho, né, gente? A parte tem assistência judiciária gratuita da concedida. Daí aqui, ó, aqui que começou a ficar um pouco complicado. A obrigação devida pelo beneficiário da gratuidade da justiça deverá ser paga pelo perdedor da demanda. E caso seja sucumbente a parte que litiga sobre assistência judiciária, deverão os honorários serem suportados pelo Estado do Paraná e nos termos da resolução 232 de 2016. Ou seja, no final do processo, caso a parte autora perca, né, que o Estado do Paraná me pagará somente o que está previsto aqui nessa resolução 232 de 2016 do CNJ. E seguindo, ainda, aqui o juiz mencionou o artigo 95, né, todo o embasamento legal relativo ao pagamento dos honorários nessas condições e fixou aqui o prazo de 30 dias para que eu apresente o laudo. Tá, muito bem. Mas como elaborar essa proposta de honorários? O que que eu fiz? Qual foi a solução que eu achei aqui? Deixa eu mudar a tela aqui, vou deixar um pouquinho maior para que vocês consigam ler a minha petição. Coloquei aqui, como de praxe, eu faço aquele parágrafo de introdução, me apresentando, dizendo que eu fui nomeado de acordo com base no artigo 156 do CPC, né, dizendo que a minha proposta foi elaborada considerando relevância, vulto, complexidade, etc. dos serviços a executar. E aqui, na sequência, eu faço sempre isso. Eu deixo bem claro qual será o objeto da perícia. Qual que é o objeto da perícia? Nesse caso aqui vai ser essa cédula de crédito bancário, pessoa física que foi firmada aqui em 18 de 1 de 2018, sobre o número tal, eu contei aqui por uma questão de sigilo, né. E coloquei aqui, a prova técnica será produzida com o objetivo de esclarecer os quatro pontos controvertidos que o juiz apresentou. Eu deixei aqui ainda aberto o número dos quesitos, porque eu tô esperando eles confirmarem se irão ou não apresentar esses quesitos. E aqui na sequência, eu apresentei de forma fundamentada qual o valor dos meus honorários. Ou seja, coloquei aqui, ó, gente, até mesmo pra vocês aprenderem como fazer isso. Eu peguei todo o processo, eu costumo pegar os processos quando sou nomeado, baixo ele integralmente e, logicamente, a gente vai pegando essa prática com em decorrer do tempo de iniciar os pedidos iniciais, verifiquei a contestação, os pontos controvertidos, verifiquei se a documentação necessária para produzir a prova pericial está acostada ao processo e daí fiz meu orçamento aqui. A parte, a parte de leitura, vejam, essa parte de leitura e análise das peças processuais, pontos controvertidos e quesitos das partes, isso é como se você fizesse o planejamento dos seus trabalhos após a homologação da sua proposta ou após a sua intimação para elaborar a prova pericial nesses casos de AJG. Coloquei aqui o número de horas que eu levarei para recompor a evolução do saldo devedor do contrato e demanda, é um contrato simples, coloquei aqui uma hora para recomposição, uma hora para elaborar os cálculos, que nesse caso aqui, vocês devem prestar muita atenção. Aqui eu coloquei uma hora, por quê? Porque os quesitos são muito simples, os questionamentos do magistrado são muito simples e não requerem muitos cálculos, né? Se fosse complicado, se solicitassem diversos recalculos, com certeza o número de horas aqui, ele deveria ser majorado, conforme o trabalho que o perito terá que realizar. Vou ser aqui quatro horas para a elaboração do laudo, que de acordo com o tamanho dessa prova pericial que eu terei que produzir, de acordo com a experiência que eu já acumulei no passado, eu posso ter certeza que conseguirei elaborar esse laudo em quatro horas. Mas meia hora para revisão do laudo pericial, eu coloquei aqui meia hora para a elaboração de eventuais esclarecimentos, isso em atendimento ao parágrafo segundo do artigo 477 do CPC. Muito bem, você aqui, R$ 2.600. Tá, vejamos aqui a tabela do CNJ, eu acho que ela até não tá aqui, eu acho que eu fechei esse aqui, não, tá aqui ó. Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até quatro contratos. R$ 370,00. Tudo bem. Veja, deixa até eu colocar aqui em duas telas para vocês visualizarem. Eu sei que o custo do meu trabalho é R$ 2.600,00, mas o Estado me pagará só R$ 370,00. Você, como perito, você pode aceitar ou não, você não é obrigado, digamos, a aceitar essa nomeação. Mas nesse caso, caso em específico, eu iria aceitar, porque a outra proposta que eu apresentei antes dessa foi uma proposta num valor bem elevado, ou seja, pô, o juiz tem me nomeado bastante, eu posso correr o risco de não receber os R$ 2.600,00 no final, mas eu tenho que fazer o máximo para garantir que receberei os meus honorários de forma integral, certo? Então, como que eu fiz nesse caso? Possei aqui R$ 2.600,00. Daí, ó, tendo em vista a complexidade e volume de trabalho para a produção da prova pericial hora demandada, esse perito propõe como honorários a quantia de R$ 2.600,00, requerendo de vossa, respeitosamente, vossa excelência, o que serve? A homologação da proposta, aqui eu nem cheguei a mudar o valor aqui, esse daqui é o valor, o valor da minha outra proposta, eu nem queria mencionar, mas aqui eu vou colocar os R$ 2.600,00, né? Daí, na forma dos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, que seja efetuado o depósito da verba de honorários em conta judicial vinculada à presente demanda, conforme, assim, determinado no dispassionador. Vejam aqui, ó, aqui o juiz determinou que a parte autora depositasse a verba pericial, só que, deixa eu correr um pouco mais aqui para frente, foi concedida a JG, se eu simplesmente apresentasse a minha proposta requerendo depósitos honorários judiciais, isso iria resultar num tumulto muito grande no processo. E eu sei, eu, de coração, eu aceitei essa condição de receber no final da parte perdedora, ou seja, se o banco, a financeira perder, no final eu receber os R$ 2.600,00, né? Corrigidos, como eu mostraria aqui na sequência, né? Ou receber do Estado os R$ 370,00, mas observando alguns parâmetros que estão estabelecidos na resolução do CNJ, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Tendo em vista que foi concedido o benefício da JG à parte autora e como também determinado em despacho saneador, a obrigação devida pelo beneficiário da gratuidade da justiça deverá ser paga pelo perdedor da demanda. Eu coloquei aqui, condição esta que este perito aceita. Até eu tenho que corrigir aqui porque ficou meio redundante o esta e o esta. Mas tudo bem, vamos lá. Coloquei aqui, dessa forma, ó, vejo, primeira condição, dessa forma, caso a parte ré reste sucumbente, requer que após o trânsito em julgado, ou seja, após o meu laudo pericial ter sido homologado, todos os esclarecimentos prestados, os honorários periciais hora propostos, ou seja, os R$ 2.600,00, sejam depositados em juízo, atualizados monetariamente pelos índices adotados por este tribunal, a partir da data de homologação ou aceitação da presente proposta, tá? Ou seja, não a partir da data da proposta, tá? Porque ela pode levar um tempo para ser aceita. Mas a partir do momento que ela foi aceita ou homologada, cabe a correção monetária desse valor. Veja, isso não é juro, não é nada. Isso é simplesmente a atualização do valor que foi proposto pelo perito em decorrência da inflação eventualmente ocorrida nesse período, tá? E na maioria das vezes, esses processos aqui eram, ó, por baixo, gente, por baixo, muito por baixo até ter o trânsito em julgado, dois anos. Mas eu já tive casos que levou seis anos para ter o trânsito em julgado. Então, pô, se você não solicitar que esse valor seja corrigido monetariamente, quando você receber, de repente, ele não tá valendo, tá valendo mais nada, ou não tá valendo a mesma coisa. Certamente não estará valendo a mesma coisa. Daí entra aqui o outro caso. Eu coloquei aqui. Caso a parte autora reste sucundente, requer que, após o trânsito em julgado, seja emitida RPV, tá? Que é a forma que o Estado paga os honorários do perito, pelo menos aqui no Estado do Paraná, né? Requisição de pequeno valor em favor desse perito, no valor fixado no anexo da Resolução 232 de 2016, que a gente enviou lá os R$ 370,00, porém considerando o disposto no parágrafo 4º do artigo 2º, cumulado com o também previsto no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 2º da referida Resolução. O que que diz esses dois artigos? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Parágrafo 4º. O juiz, a fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, desde que forma fundamentada. Eu apresentei a minha proposta de honorários de uma forma bem fundamentada, demonstrando que os meus honorários valem os R$ 2.600,00 que estão ali. Estão embasados em tabela orientativa da Associação de Peritos aqui do Estado do Paraná. Então, se nós pegarmos, até vou abrir aqui a calculadora, aqui, se nós pegarmos cinco vezes os R$ 370,00, vai dar R$ 1.850,00. Ou seja, chegará mais próximo aos R$ 2.600,00 que eu propusse. Ok? Fique ligado. Ou seja, eu não aceitei os R$ 370,00. Eu estou aceitando cinco vezes os R$ 370,00. Só que tem mais uma coisa. Esses R$ 370,00 foram determinados lá em 2016. Hoje eles valem mais, tá? Isso está previsto aqui no parágrafo 5º, tá? Que normalmente não é observado pelo Estado na hora de pagar os honorários peniciais. Este parágrafo determina. Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCAE. Ou seja, aqueles R$ 370,00 têm que ser atualizados pelo IPCAE até janeiro do ano que eu vier receber esse valor. Você está entendendo? Então, isso vai chegar mais próximo dos R$ 2.600,00. Dessa maneira, eu não perco tudo. E ainda tem a possibilidade de cobrar a diferença da parte que recebeu a JG, caso eu consiga comprovar que ela não é mais hipossuficiente. Mas nesse caso, usando essa estratégia, nós, peritos, podemos perder um pouco menos. Então, apresentei aqui, falei que uma vez homologada a proposta, que eu seja intimado para apresentar a data de início, que apresentarei o laudo pericial ao doutor juiz e me colocarei à disposição para esclarecimentos e assim por diante. Muito bem, gente. Qual o objetivo desse meu vídeo? O objetivo desse meu vídeo é, pense bem, tá? Você não precisa recusar todas as AJGs, mas use estratégia. Logicamente, se eu tivesse orçado aqui R$ 10.000,00 de honorários periciais fosse um trabalho mais relevante, mais volumoso, mesmo considerando cinco vezes o valor da tabela não seria interessante, porque a gente ficaria ali em R$ 1.380,00, como eu mostrei para vocês. Então, avalie tudo isso. Se vocês precisarem de mentoria para avaliar as peças processuais, para elaborar a sua proposta de honorários, inclusive nessas situações de AJG, eu já auxiliei diversos alunos meus no Brasil inteiro a elaborarem suas propostas de honorários para tentar receber um valor justo, eu fico à disposição, certo? Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está indicado logo aqui abaixo, ok? Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e, caso vocês queiram discutir mais de AJG, outro dia eu até sugeri fazermos uma live, mas pouca gente se manifestou, pouca gente demonstrou o real interesse. Então, se você quer participar dessa live, manda uma mensagem aqui, que eu farei esse evento com todos vocês e poderemos discutir esse assunto tão importante. Ok, gente? Um grande abraço para vocês, um ótimo fim de semana e fiquem com Deus.